Vai dizer para os amigos que não sentem nada Que sou passado, página virada Não tá sofrendo, não tá nem aí Que sua vida tá melhor sem mim Mas quando fica sexta noite em casa A solidão chega e te maltrata Aí cê corre pra falar comigo, né? Aí cê corre, né? Chora e fala que tá com saudade Que eu sou a sua metade Que por fora finge até um sorriso Mas que por dentro quer ficar comigo Chora que tá com saudade Que eu sou a sua metade Que por fora finge até um sorriso Mas que por dentro quer ficar comigo Vai dizer para os amigos que não sentem nada Que sou passado, página virada Não tá sofrendo, não tá nem aí Que sua vida tá melhor sem mim Mas quando fica sexta noite em casa A solidão chega e te maltrata Aí cê corre pra falar comigo, né? Chora e fala que tá com saudade Que eu sou a sua metade Que por fora finge até um sorriso Mas que por dentro quer ficar comigo Mas que por dentro quer ficar comigo Chora que tá com saudade Que eu sou a sua metade Que por fora finge até um sorriso Mas que por dentro quer ficar comigo Que por fora finge até um sorriso Mas que por dentro quer ficar comigo Que por fora finge até um sorriso Mas que por dentro quer ficar comigo Que por dentro quer ficar comigo